E aí, aventureiros? E aí, galerinha? A gente tá aqui hoje pra fazer um vídeo um pouco diferente do normal, é pra ser mais um bate-papo, pra compartilhar uma ideia que a gente teve, e que pra concretizar essa ideia a gente vai precisar da ajuda de vocês. Mas antes de mais nada, se tá aqui no vídeo e não deixou seu like, por favor, aperta aí, deixa o like, e se não está inscrito, não preciso nem falar nada, se inscreve no canal. E é isso aí, chegou uma ideia, uma mensagem pra gente que é hora de vocês, é isso mesmo, vocês aparecerem no canal, o que vocês acham? E é isso aí, nós queremos que você mande pra gente um vídeo seu de no máximo um minuto. Se passar de um minuto complica pra gente, viu? E nesse vídeo você vai ter que completar duas frases. A primeira, ó, o projeto expandindo mundos pra mim é... Três pontinhos. Aí aqui é pra você contar pra gente o que é o projeto e se ele significa algo pra você. E a segunda pergunta que é pra você completar é, depois que conheci o projeto, eu comecei a... É, aqui pode ser uma coisa pequena, não sei, comecei a andar de bicicleta, comecei a planejar minha viagem, comecei a fazer aquilo que eu gosto, comecei a fazer mais gambiarra, né, na vida. Exatamente. Então, só resumindo pra ficar bem claro pra você, nós queremos que você nos envie um vídeo de no máximo um minuto, completando duas frases. A primeira, o projeto expandindo mundos pra mim é... E a segunda, depois que conheci o projeto, eu comecei a... Pra você enviar o vídeo, você vai precisar acessar a descrição. Lá a gente colocou passo a passo como é que é pra fazer. Tem até umas pequenas dicas, assim, de como você pode ajustar pra deixar seu vídeo bem bonitão. E também tem como que vai ser o processo pra você fazer o envio desse vídeo pra gente. Nós estamos muito animados com essa ideia. Então, por favor, comenta aqui embaixo o que é que você achou. Achou loucura ou não? Escreve pra gente, pra gente conseguir alinhar as coisas. E só pra lembrar, a gente sempre lê todos os comentários e responde. E a gente quer agradecer a todos vocês que sempre dão essa nossa super força, porque muita gente comenta, compartilha, interage mesmo com a gente. E lembrando que ajudar é... É dar like, é comentar, é compartilhar. E ainda tem o pessoal que participa no Apoia-se, que é lá na plataforma que a gente faz a vaquinha do projeto. E é isso. Esse vídeo foi pra ser, assim, mais rapidinho, mais relax, né, Lu? Mas o objetivo é justamente esse, se conectar mais com você e deixar essa mensagem de que você vai ser essencial pra que o próximo vídeo seja incrível. A gente tá aguardando, então, o e-mail, a resposta de vocês com o vídeo. E é isso aí. Vamos ver como é que vai ser esse nosso encontro no próximo domingo. Exatamente. E é isso aí, gente. Avante! O que é que eu sei? Ai, cara, cara. Caras, não. Caras, não. Você quer que eu sei na sua... Na sua almofada aqui? Ou não, não precisa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.